Na ilha de Fernando de Noronha, a agricultura não é irrigada e depende muito da chuva. Mas mesmo com a chuva escassa deste ano, os agricultores da ilha tiveram uma farta colheita. É o caso de São Ambrósio, que há 50 anos planta milho e outros alimentos. Às vezes, quando é um ano bom de chuva, eu ainda faço duas plantações, duas colhetas. Uma para o início, antes do São João, e outra para o São João. Porque esse milho que eu planto é uma referência muito boa, um milho muito ligeiro, e ele dá com 60 dias. Segundo ele, foi possível colher mais de duas toneladas nesta safra. O milho que serve para nosso consumo já foi todo vendido, mas ainda tem muito milho seco para alimentar os animais. Desbulhado, colhi na faixa de 2,2 toneladas de milho desbulhado. Agora, no momento, só temos na faixa de 1.800 quilos armazenados, porque o restante já foi vendido. Como tem milho em boa quantidade, além de vender, São Ambrósio também repassa para outros criadores da ilha. O milho está seco, está bom para servir para os animais, como galinha, cavalo, boi, carneiros. Eu tenho meus animais, dou para os meus animais, mas como é em boa quantidade, eu passo também para os demais criadores aqui da ilha, Fernando de Noronha. Os interessados que desejam adquirir o milho seco de São Ambrósio, basta ligar para o 9906-1675.